Música Esposa Primeiro-Ministro Isabel da Costa Ferreira, Hacoto Is e Domingo, Loronça Nulo Resinvalu, Fulane, Mais ou Menos, Tukualu, Liminutu, Rat Nulo Resinvalu, E Nia Residência Metiout, Tamba Sofre Moras Cancro Intestina. Iha Segunda Loronça Nulo Resincia Ne, Membro Governo Lider Nacional no Cidadão, Hoaifuna Nolilin Ihaliman, Visita Matebian Isabel da Costa Ferreira, Nebe Husic Niacaben, Taur Matanruak, Hoa Naintolung. Matebian Isabel da Costa Ferreira, Moris Iha Loronça Nulo Resinlima, Fulane Abril, Tinan Reunida Atusia Hitunulu Resinhat, Iha Munisipio Manofahim. Tau horas ne, sidauki azenda confirmado, koneba procesu fulnebre, ma Matebian hoida de Hat Nulu Resincia Ne, ekipa cobertura Zyemen.